Música 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 Obrigado. 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 Muito bem. Muito bem, senhoras e senhores. Faz duas palmas para esse rapaz. Pessoal, olha só, a nossa intenção aqui neste slide é trazer o melhor para vocês. Certo? Eu gostaria muito, 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 muito de pedir a compreensão de todos. Lá atrás é a área de corner e atleta, eu não quero vir torcedor lá para que eu não precise fazer nenhum tipo de voto de educação, tá ok? Então estou pedindo por favor, respeitem o pessoal que está gravando o Legends of Fight, se eu despedirem para vocês, não gritarem, não passarem, não olhem, por favor, por favor, por favor, para que a gente possa trazer o legal para vocês dos eventos, ok? Então vamos lá! Muito bem, senhores e senhores, e o vencedor a 1 minuto e 53 segundos do terceiro round é o aneta do corner vermelho da PN Matins. Aplausos! 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 Aplausos!